Oiê, gente linda! Tudo bem por aí? Hoje eu vou ensinar pra vocês um penteado super elegante. É uma trança que tem um trabalho aqui no meio que vai ser o seu diferencial. A terminação em coque você faz do jeito que você sabe fazer, do jeito que você mais gosta. Curta, comente, compartilhe, deixe aqui nos comentários o que você quer aprender aqui no canal. Deixe o seu like e inscreva-se. E não sai daí não, que eu volto já já! Começando essa trança pela repartição, nós vamos repartir em dois lados e aqui, bem no meio, até a nuca, uma divisão em zigue-zague. Um dos lados eu vou prender, separar, só pra não me atrapalhar. O outro lado eu vou começar puxando uma mecha do final da sobrancelha em diagonal. Dividi em três partes e começo uma trança normal. A parte de cima, antes de eu passar, eu vou tirar uma mecha, separar, aí depois o restante eu passo e trago uma outra mecha lá de cima que eu vou embutir. A parte de baixo eu só passo e vou embutir. A parte de cima, antes de trazer pro meio, tiro um pedaço da mecha e reservo lá em cima. Só depois é que eu vou embutir e passar lá pro meio. A parte de baixo, só vou embutir. Mais uma vez, a parte de cima, separo uma mecha, reservo, vou embutir. Ajustei tudo direitinho e a parte de baixo eu só embuto, só trago uma mecha de lá da frente. De novo, a parte de dentro eu separo. Procura, tenta fazer essas mechinhas que você tá separando, todas no mesmo tamanho, ok? E de novo, depois de separar a mechinha, eu vou embutir um pedaço. Eu estou direcionando esta mecha para a nuca, porque como eu vou fazer um coque, então eu tenho que terminar as duas tranças, este lado e este lado, no mesmo lugar. Pra eu fazer o rabo de cavalo e depois o coque. Aqui eu terminei de embutir, não tenho mais cabelo pra embutir, então eu vou completar a trança até a ponta e prender com um elástico de silicone. Este lado, eu soltei seis mechas. Então, do outro lado, eu faço a mesma coisa. Vamos lá então, o que faremos com estas mechinhas que eu soltei? Eu vou fazer uma trança espinha de peixe, só que estas mechas eu não vou usar inteiras. Eu vou usar pedacinho por pedacinho. Pra isso, eu preciso de uma cera ou então gel também. Se você passar um gel nela, é só pra definir. Então, ó, tirei um pedacinho de uma mecha, tirei um pedacinho da outra. Eu cruzei e vou começar uma espinha de peixe. Cada mechinha dessas, eu vou dividir em três partes. Cruzei, de um lado de cá também vou cruzar. Passei um pedacinho e vou trazer outro pedacinho pra cá pra embutir. Do lado de lá, a mesma coisa. Eu vou passar um pedacinho e trazer o último pedacinho. Um pedacinho e o último. Continuando, eu trago um pedaço E da mecha aqui, eu vou tirar um outro pedaço. Um terço. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu tiro um pedaço e trago. E vou embutir Mais um pedaço daqui. Isso é pra dar aquele efeito que a gente viu aí no começo nas fotos, que fica super bonito. Então, essa daqui é uma espinha de peixe embutida, que eu vou embutir os pedacinhos que eu soltei. Só que não vou embutir inteiro. Eu vou embutir esses pedacinhos dividido em mais pedacinhos. E já estamos na última parte. E agora, abaixo, eu vou começar já já fazendo um coque. Terminei. Faço mais um pouco, só pra ter uma reserva. Prendi tudo num rabo só. Eu vou usar um spray de brilho nesse cabelo, penteando. O coque você faz do jeito que você achar melhor, que você mais gostar. Pode fazer um coque bem preso, um coque mais soltinho, mais despojado. Eu quero fazer um coque mais podrinho, assim, mais solto. Então, eu torci e soltei as mechas aqui. Coloquei um elástico de silicone e agora eu vou prender o meu coque. Então, eu vou virar e ir prendendo. Aqui eu tô usando o grampo número 7. Essa boneca é bastante cabeluda. O coque você faz aqui do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Depois que estiver tudo certinho, você vem com um fixador forte. E assim fica o nosso penteado super chiquérrimo. E essa trança aqui em cima, forma o seu diferencial de trabalho. Curta, comente, compartilhe o que você quer ver aqui no canal. Deixe o seu like aqui embaixo. Um super beijo e até a próxima! Um super beijo e até a próxima!